Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Que vivo está Que vivo está E aí E aí E aí E aí E aí E aí